Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai visitar um bazar, tá bom? Vou deixar o endereço do bazar aqui nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, tá? Então já se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nada e também pra vocês me ajudarem a bater a meta de 30 mil, tá? Vai lá no meu Instagram também que é a mesma coisa, arroba carolmeiras É no meu TikTok, é tudo a mesma coisa, tá gente? Todas as minhas redes sociais são iguais, tá? Não se esqueça que eu tô fazendo assessoria também, tá? Eu compro as pecinhas aqui em São Paulo e envio pro endereço de vocês Se vocês não tem tempo pra vir aqui garantar ou se vocês não são de São Paulo, são de alguma cidade muito distante eu compro e envio pra você, pra você revender aí no seu brechó pra você que quer abrir um brechó também pra vocês poderem revender ou consumo próprio também pra vocês usarem, tá? Entra em contato aqui no WhatsApp e aí a gente conversa tudo certinho, tá bom? E agora vamos lá garimpar bastante que eu quero, tô muito ansiosa pra conhecer esse bazar Então vamos lá! Bom gente, então vamos começar pelas pecinhas que estavam na parte de baixo, tá? Que era tabelado por letra e cada letra tinha um valor Por exemplo, letra A era R$10,00, letra B era R$20,00 e assim ia, tá? Seguia nesse formato Por exemplo, esse casaquinho da John John era a letra E, o valor dele E ele tava saindo R$55,00, tá? Mas não tinha muitas peças, então eu foquei lá no andar de cima Então a gente sobe Esse bazar é gigantesco, gente Então assim, vale muito a visita e tem que ir com bastante tempo Porque tem uma parte de móveis também aí nesse primeiro andar, tá bom? E aí a parte de cima fica masculino, infantil e feminino também Ó, tô mostrando um pouquinho dos móveis pra vocês Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só de móveis Pra quem tem interesse, deixa aqui nos comentários, tá bom? E eu vou deixar o endereço também aqui na descrição do vídeo O endereço desse bazar, tá gente? Como ele é bem grande, a gente teve que dividir em várias formas assim E focar no que a gente queria mostrar pra vocês, tá bom? Então primeiro eu fiz um tourzinho aí Pra vocês terem noção mais ou menos do tamanho dele, tá? E também ver, já dar uma olhadinha pra vocês verem o que tem Então tinha blusinha, tinha camisa, tinha muito vestido E aí eu quero saber também, eu quero saber nesse vídeo A opinião de vocês sobre os valores, tá? Porque, bom, vamos deixar pra vocês verem, né? Ó, tinha calçado também Essa parte era infantil, ó, tinha alguns brinquedos Bastante calçado infantil Gente, acabei de entrar aqui no bazar, ele é bem grandão, ó Tem a parte de baixo que são móveis, né? Vou tentar mostrar de tudo pra vocês Já encontrei um óculos bem vintage, bem bonito Vou tentar mostrar um pouquinho de tudo pra vocês, tá? Vou começar mostrando pra vocês a parte dos vestidos Porque tinha bastante vestido legal, tá? Já vou adiantando vocês E tinha muito vestido novinho também, gente Inclusive encontrei alguns com etiqueta ainda, tá? E aí vocês vão me falando se tava linda a pena ou não, tá? Esse daí era da Zinzane Eu acho que ele não tinha valor Então eu não mostrei pra vocês Mas os vestidos estavam em volta de 30 reais, tá bom? Esse daí era um Zara, gente Mas eu acho que é um Zara um pouquinho mais antigo Tava por 35 Esse daí era um canal, eu acho, se eu não me engano Mas ele era bem estruturado, um estilo mais tenista, sabe? Como tá bastante em alta Esse estilo Tava por 86 reais Eu achei bem caro, viu, gente? Confesso que no geral eu achei esse bazar um pouquinho caro Outro Zinzane por 45 reais Esse daí Era a Karina Dweck Tamanho 36 Por 35 reais Esse era um Calvin Klein, gente Tava super novinho, ó Tava na etiqueta ainda, como vocês podem ver Mas tava por 100 reais Eu achei um pouquinho caro Vocês vão comentando aí pra mim, tá? Os valores assim no geral Do bazar em geral, tá bom? Esse era um Zara por 43 Esse outro também era um Zara, se eu não me engano É Eram uns modelinhos um pouquinho mais antigos Por 135 reais, gente Eu achei assim bem carinho, tá? Forever 21 Uma estampa mais floral Tava por 24 reais Esse eu achei um preço ok Mas também não gostei muito da estampa Esse daí era um Dona Karam New York Por 25 reais Ele tava um pouquinho desfiado Acho que por isso que tava esse valor Porque a Dona Karam é uma marca bem legal Esse era um Zara por 67 Eu sempre vou arredondar, tá? Pra não precisar falar os 99 E esse daí era um Amaro No estilo uma camisa, sabe? Por 100 reais também E essa parte era uma parte de vestidos longos, sabe? Mais alongado, enfim Esse Zara eu gostei bastante Ele tava também com essa etiquetinha de nova Por 100 reais Mas assim, gente Se a gente for lá no saldo da Zara Que tá rolando ainda A gente consegue encontrar um vestido nesse valor Então eu acho que tá um pouquinho caro Por ser bazar Tá bom? Esses aí estavam por volta de 50 50, 56 reais Esse era um Lelys Bem gostosinho o material dele Tava por 45 Aí tinha uns dois Zinzanes pendurado Eu não conheço essa marca, gente Eu sei que tem em shopping Mas eu não sei se é marca legal Se vocês conhecerem Comenta aqui pra mim Não sei a qualidade das roupas Esse era um H&M Tava na etiqueta ainda Por 55 reais E aí a gente foi pra parte das blusinhas já Tá vendo? Tinha algumas camisetas Regatinhas É tudo separadinho O setor de calçado Tava com 50% Mas acho que essa promoção Já tinha passado Eles não tiraram Essa plaquinha daí Porque Eu acho que já tinha passado Tinha uma data lá E se eu não me engano Já foi Essas camisas, gente Tavam numa faixa de 35 É basicamente o mesmo valor Tá? 37 essa daí Uma outra tava com aquele valor Lá de baixo ainda É Tava numa faixa de 30 35 reais É basicamente esse preço Tá? Num geral Assim Esse bazar A não ser que seja algo Mais assim Sofisticado Como os vestidos lá Da Zara Tava por 100 reais Mas caso contrário É esse valor Essa blusinha tava 17 reais Mas não tinha marca Assim nenhuma Tinha bastante Camisetinha Essa daí era do Brasil Gostei bastante Era um veludo Sabe? Mas não tinha marca Eu só achei bonita mesmo Tá bom? E aí tinha esses casaquinhos Eu tô tentando mostrar Um pouquinho de tudo Pra vocês verem Exatamente o que tem Porque às vezes Eu escolho algumas peças E aí vocês não gostam Então eu tô passando assim Peça por peça Pra vocês verem Ó 35 reais É... Nessa faixa Tá gente? 35, 30, 20 Mais baratinho assim 18 Que foi o que eu achei Um top Um topzinho lá Tava por 18 reais Tá bom? Esse daí era da Desarme Por 28 Essa daí Era uma blusinha Mais alongadinha Como se fosse uma camisa Da Zara Por 55 reais Essa outra Era uma camisetinha Acho que da Zara Também tinha bastante coisa Da Zara Da Zinzane E tava por 28 Tá? Essa outra Era uma blusa Mas eu acho que Um pouquinho mais antiga Um modelo mais antigo Da Shoulder Por 19 reais Talvez eu não tenha ido Num dia muito legal Assim pra garimpar E eu já fui Num dia meio tarde Então já tava quase fechando Então assim Se vocês forem sempre Quem mora perto Acho que é legal Né? Ó Essa é da Farm Por 28 Eu comprei óculos Óculos de sol Gente Essa era da Amaro Por 28 reais Eu comprei óculos de sol Que saiu por 4,99 Cada óculos Eu comprei dois óculos Muito bons Viu? Da Ray-Ban Então assim Esse acho que valeu a pena Tá? Depois eu mostro pra vocês Essa daí era uma Forever Por 19 Essa acho que também Era uma Zara Ela tinha uma manga só Sabe? Não, era canal Essa daí Por 19 reais 18,99 E aí eu fui pra outra parte De inverno Pra mostrar mais algumas Coisinhas de inverno Pra vocês Porque como a gente Tá no inverno agora Gente É legal mostrar Essas coisas Né? Ó Esse blazerzinho Tava bem bonitinho Só que tava 45 reais É Tinha algumas opções De blazer Mas eu não encontrei Muita marca Assim, sabe? Eu encontrei Coisinhas legais Mas não Nada de Alguma marca especial Ó Esse Ele era bem peludo No vídeo não dá pra ver Mas ele era bem peludão Tava por 35 É Aí fica os coletinhos Sabe? Pra quem gosta Eu tenho alguns Mas eu não sou Muito fã de colete Mas eu gosto Eu uso as vezes, tá? Essa estampa Tá bem alta E eu achei bem bonita Essa da Gap Tava 70 reais Tudo que é mais bonito É mais caro Óbvio, né? Essa daí, gente Eu acho que era masculina Viu? Não tinha muita separação não Era da Leves Tava por 45 Essa outra camisa Era da Lelys Tamanho 40 Gostei da estampa Achei legal Por 35 reais Quem me conhece aqui, gente Sabe que eu não sou A menina da estampa Eu não gosto muito não Mas tem algumas que eu gosto Essa era da Zara Por 28 Tinha opções de Coisinhas pra festa, sabe? De aniversário As velinhas estavam por 1 real Então assim Tem que garimpar, né? A gente tinha algumas bolsas também Essa era Mr. Kate Só que eu acho que eu não consegui ver o preço Não tinha preço Algumas coisas não tinham preço, tá? Porque às vezes eles colam, sabe? Essa cola é super fácil de sair Porque eu já comprei coisas em bazar assim E é só lavar que sai, tá? E aí eles colocam uma cola Com o papel e o preço Aí sai muito fácil Então às vezes tem coisas que não Não tem valor Ó, essa tava bem bonita Bem interona Não sei que marca que é essa Se vocês conhecerem Já comenta pra mim Porque eu preciso saber Tá? Tem algumas marcas que eu realmente não conheço Essa era bem moderninha Só que Não gostei muito do material Essa vermelha também tava bonita Olha lá E os óculos Que não tinha etiquetinha Tava saindo por R$4,99 E aí tinha alguns Que Era de grau Outros não Eu comprei dois De sol mesmo, tá? Um era da Ray-Ban E o outro era Harlan Davidson Alguma coisa assim É... Calçados Vamos lá Esse sapatinho Tava bem bonitinho Mas tava por R$80 E era da Schultz, tá? Alguns calçados Tava valendo a pena Outros não A maioria não Pra mim, tá? Gente, no meu ver Tinha essa outra da Melissa Gente, acabei de sair do bazar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já se inscreve aqui no canal Pra vocês me ajudarem A bater a meta de R$30,000 Vai lá no meu Instagram também Pra vocês me ajudarem Por lá No meu TikTok também Que é a mesma coisa ArrobaCarolMiras Tá bom? Lembrando Que eu faço assessoria, gente Então eu compro as pecinhas pra vocês Com preço muito bom Envio pro endereço de vocês também Tá bom? Pra vocês poderem revender as peças de vocês Tá? Envio pra todo o Brasil, gente Então se você não é É... Envio fora do... Fora de São Paulo também Então se você não é de São Paulo Envio também pra vocês, tá? Pra todo o Brasil Tá bom? Então entre em contato comigo no WhatsApp Que vai estar aqui na tela pra vocês E a gente conversa tudo certinho A gente garimpa junto E enfim A gente seleciona peças que vocês gostam Pra mandar pra vocês E pra vocês revenderem Tá? É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau